É complicado vida de autor, não é, palhaça? Fala aí, fala você aí, palhaça, como que é a vida de autor? Como que é a questão dos parabéns? A questão dos parabéns é o seguinte, a gente precisa, obviamente, dos parabéns, mas a gente quer pagar o custo do livro, então a gente precisa que compre! Meu amigo autor, eu posso falar com o senhor aqui, meu amigo autor, a gente tá falando aqui uma questão, tudo bom com o senhor? A gente pode ser assim, toca aqui, toca aqui, ó, o que a gente tá conversando aqui, daqui a pouco eu falo com o Chup também, beleza? Pode ser? Seu nome, desculpa? Jorge, Jorge, tá aqui com o livro dele, pode aqui? Tá aqui com o livro dele aqui, ó, vai sair lá no canal lá, beleza? A gente tá falando aqui porque aparece um monte de gente que fala assim, tu escrevi um livro, parabéns! Não me compra! É complicado, né, não é verdade? Tá rindo? Tá rindo? Se parabéns por comprar esse livro, a gente tinha um monte de velho! Eu sou rica! É verdade! É justamente parabéns, tem que parar, tem que comprar! Exatamente, exatamente, por isso toma aí, compre, Deus parabéns e compre o livro! Isso, se eu compre o livro primeiro, eu vou dar um bom, né? Eu vou fazer junto também, depois que tá comprando, não é verdade? Isso daí, brigadão aí, fala aqui com o meu amigo aqui também. Esse cara aqui, se mostrar cada livro que vem aqui, ó, então eu tenho esse aqui, ó, ó, tá vendo? Esse aqui, pode mostrar tudo aqui, ó, vai mostrar que tem esse aqui também, ó, aqui também, ó, que top aqui, calma que só tá caindo aqui. Vou pegar, pegar, mas aqui, ó, tem muito livro aqui, ó, tem duas capas, é verdade, cara, olha, que top! É tipo moeda, tem cara e coroa, ó, já viu pitanguinha? Duas capas, ó, ó, você pode ouvir a qualquer lado. Top demais, tá vendo? Show, show, show! É o Ropa! Top demais, top demais! E a gente tá falando aí, é, fala um pouco dos seus livros aí, isso aqui é poesia, como já diz o nome. Tem as três, três gêneros, crônicas, poesias e com 50 textos aí entre esses três gêneros. Esse aqui fala sobre a mídia, como que ela é bênção e maldição na vida da pessoa. Eita! É verdade, ó, esse daqui, ó, esse aqui, no lugar de você ficar falando de emissora, leia, tá entendendo? Porque, ó, não é globo não, não é globo não, é qualquer, até Facebook é manipula legal. É, não tem esse negócio não. Esse aqui fala sobre, esse aqui é infantil, rovinhos, amigos de oito papos, fala sobre o amor das crianças para os animais. Pô, legal! O animal não é brinquedo, né, é um ser vivo, então precisa ser tratado. Pô, legal, legal, legal! E o outro de duas capas aí? Esse aqui, duas capas sobre o Natal, ó, super-herói do Natal de um lado, depois você vira o presentão de Natal, fala sobre o sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Poxa, muito legal, muito legal, cara, top demais, você tá vendo? Tem que valorizar a leitura, gente, tem que valorizar, estamos aqui na feira, aqui, entendeu? Top demais, eu, Pitanguinha, entendeu? Porque a vida de autor é assim, a gente vai onde, onde o público está, entendeu? E hoje o público tá aqui, e daqui a pouco nós voltamos falando mais aí, ó. Pessoal, eu e Pitanguinha, nós tamo aqui, tá entendendo? Tamo aqui com a Nina, olha só a Nina, que chique! Tá com o livro dela aqui, e também com o amigo, ó, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho, tá aqui com o livro deles aqui, ó. Nina, em sua viagem pelas diferenças, ó, muito legal, muito top. Muito legal, muito gostoso demais. Dá um show aí, Nina. Vou me comendo. Pedrinho, Pedrinho, dá um show aí com essa sua mãozinha. Rapaz, quando você pega a pipoca deve ter briga, hein. Tá rindo, né? Por que você colocou nua pra essa mão, gente? Pra pegar a pipoca, deve ter briga na hora de pegar a pipoca, hein. Com essa mão aí, deve ter problema, hein. Caramba, deve ter problema mesmo, hein. Pessoal, eu e Pitanguinha, nós estamos aqui, vocês devem estar pensando, será que eles vão soldar alguma coisa? Não, nós tamo aqui só por causa do quê? Do coronga. Eu tô me sentindo astronauta. Eu tava aqui pensando em ser um astronauta, eu tô achando que vou soldar alguma coisa, tá entendendo? Mas não vou não, é por causa do coronga. Eu tô aqui com minha amiga Nilda Mendes, ó. Pitanguinha, que aqui tá leçando, também tá com o livro dela aqui, ó. A Morte de Convivência. É uma peça teatral, três atos. Três atos. Top demais, tá entendendo? Fala um pouco aí do livro aí, da peça teatral, na verdade. Essa peça teatral é uma tragédia que foi escrita em 79. Então já tem mais de 40 anos. E já foi montada no Rio de Janeiro. Há um trabalho sobre um navio que afundou nas costas da região de Campos do Coitacazes. E as pessoas, a tripulação, todo mundo todo navio, conseguiu ficar isolado numa ilha por 400 anos. E depois de 400 anos, essa ilha tende a desaparecer devido à elevação do mar. E nesse momento, as mulheres vêm ao momento que pode ser livre. Por 400 anos, nenhuma mulher sai daquela ilha. Então há um grande conflito, porque grande parte dos homens querem que todos permaneçam, mesmo morrendo. E as mulheres se vêem, uma parte das mulheres, vem o momento de se tornar livre. É uma peça teatral. É por isso que são três atos. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá show, hein? Pesquisa aí que vale a pena. Pessoal, ó. É top essa feira aqui, porque a gente encontra amigos. Tá entendendo? E aqui encontra o Ken. Meu amigo aqui, Maurício. Tudo bom, tudo certinho. Tá aqui. Tá aqui. Isso tudo aqui é seu? É pitaguinha. É pitaguinha. Isso tudo aqui é seu? É tudo do Teragonsa. De Teragonsa e Aglac. Ah, legal. É da editora. É a livraria, livraria. Livraria, livraria. Legal, bacana. Autor de Moçalense. Tudo autor de Moçalense. Gente, ó, vamos valorizar nós, autores de Moçalense. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Tá entendendo? A galera aí da Aglac, aproveitar e mandar um super abraço aí pra galera da Aglac. Um abraço, um abraço. Um abraço aí, um abraço. No caso, ele deu dois braços. Entendeu? Eu vou dar um braço só porque por conta do coronavírus a gente só vai no cotovelo. Porque agora a gente não aperta mais a mão, só dá a cotovelada. Ó, top, é top. Grande Moçalense. Pessoal, imagina só, adivinha, quem é que tá lançando o livro também? Tá entendendo? Aqui no canal tem vídeo com ela, uma entrevista que eu tive com ela show de bola. E agora eu tô aqui pra bater um papo e falar do livro dela, que é minha amiga Julia Dequete. Ó, que número legal, invisível, amigo. Fala sobre o que, Julia? Olha, sobre o amigo invisível. Sobre o amigo invisível? O amigo imaginário. Quem é que nunca teve? O amigo imaginário? Quem nunca teve o amigo imaginário? Quem nunca teve o amigo imaginário. Agora, se esse amigo pode se transformar num gigante, um amigo invisível, um amigo assim, que encolheu e viveu um ano de aventuras, aí esse amigo é tudo de bom. Ah, muito legal. É o amigo imaginário que ajuda o quê? A trabalhar com toda a imaginação, com tudo isso. É bem legal mesmo. Gente, ó, pesquisa aí que é show de bola, hein? Esse cara mais engraçado. Gosta? Eu gosto de chato ali. Eu te montarei o diabo, me dá vontade de... Ah, daqui a pouco eu vou pular ali dentro. Não acredito. Vai pular ali dentro? Vou pular ali dentro, tá muito calor, não aguento. Vou pegar um nude, vou pegar um nude. Como é que é? Eu vou pular ali dentro. Ah, tá bom. Vai ser bom pra caramba. Ah, é? Vou sair no jornal, vou fazer... Não, não, eu vou sair no jornal, fica rica. Então, ó, vai sair no jornal. Aí os guardas todos vão querer me tirar de dentro do chafariz. E eu vou falar, não vai me tirar, não vai me tirar. É mais ou menos por aí. Galera, ó, tô aqui, ó. Gente, conta outra amiga aqui. E agora nós vamos descer o quê? Descer o machado. Veste o machado, ó. Tá achando o quê? Estamos aqui, esse cara aqui, que é artista, autor também. Isso, ou escritor. Escritor. Tem seis livros publicados. Seis livros, gente. Olha só, é mais que essa. Também responsável pelo Relógio do Sol. O Relógio do Sol. Aqui em São Machado. Cara, você sabe a minha vida toda, né? Ah, tá achando o quê, rapaz? Tá achando o quê? É porque esse cara não lembra de mim. Quando eu frequentava lá a reunião da Saal, tá entendendo? Ele não tá lembrado de mim. É por causa do nariz que eu esqueci. Tá entendendo? Mas tudo bem, tudo bem. Mostra os seus quadros aí. Trouxe quais aí, ó. Nós trouxemos três quadros, né? Já que nós estamos ligados aqui na queda física e a questão dos livros, esse quadro chama-se O Livro. O Livro. É, vamos ver como é que ele tá aberto, né? Top, é, dá pra ver. Dá pra ver aberto aqui, ó. É um abstrato, né? Mas é uma visão do observador pra levar para O Livro. Legal, legal. Esse aqui é como se fosse uma questão, uma química de responsabilidade social e da natureza. Tanto é que essas três pessoas estão dentro praticamente de uma mata, né? Conversando, batendo papo sobre tudo, sobre o universo, porque tudo tá interligado. Então esse quadro representa essa situação que estamos vivendo nesse momento, questão do respeito à natureza. Legal, legal. E esse aqui de baixo, aqui, eu chamo ele de Mundos. Tem um mundo, o mundo mais atual e o mundo mais antigo, né? Como fossem os vulcões, os meteoros caindo. Então, ao passar do tempo, a natureza vai modificando. Então, é chamado de mundo. Se você apagar essa imagem aqui, vai ver só esse mundo atual. Se você apagar esse, vai ver o mundo mais antigo. Porque a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, teve muitas mutações. Tudo se transforma, né? Tudo vai, a vida é essa. E a arte imita a vida, e a vida imita a arte, né? É isso aí, gente. Foi uma mistura da nada, tá? Top demais. Top, legal. Bacana, top mesmo. Show de bola, hein? Parabéns aí. Saúde e paz a vocês. Um abração, tá? Gente, olha só. Falar uma coisa pra vocês. Quando você é palhaço, é isso, ó. Que a gente faz o quê? A gente ganha o rumimo dos nossos fãs. Tá entendendo? Fala, palhaço. Do rumimo que a gente ganha. Os recebidos, os recebidos, os recebidos, os recebidos. Aqui, ó. Ele chega e fala. Vou ter um bolo pra gente, eu tenho refrigerante. Fala assim pra gente, assim, ó. Escolhe o refrigerante que você quer. Aí a gente vai lá um mil de meio e fala, não, não. É, tá bom, me dá. Ele deu tortura e caiu em boa hora. Adorei. Ele já comiu o bolo. O bolo de rolo? O bolo de rolo, né? É o quê? Eu comi o bolo de rolo. Era de goiaba. Era de goiaba. Era de goiaba. Eu gosto de goiaba. Não, mas muito bom, gente. Veio de onde mesmo o bolo? Do Pará? Do Pará. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar. Veio do Pará, muito bom, gente, ó. Muito obrigado aí, até mais. É isso então, gente. Eu tô cansado de ser autor, virei papa. Não me diga. Fica melhor a esposa, tá entendendo? Tá complicado. A gente tá aqui ainda na fiera pra vender livro e como tu as coisas, palhaça. Diz aí, ó. A palhaça nem tá a palhaça mais aqui, gente. Nem tá mais a palhaça aqui, ó. Não sei, não sei, nem tá. Mas Janaína também não tá. Tá? Todo mundo resolveu botar aqui até a pitanguinha. É uma outra pessoa. Botou o nariz pra cima também, ó. Não foi só eu que você riu coisa não. Ela botou o nariz pra cima, ó. Nem a pitanguinha perdeu na carreira. Você sabe o que é, palhaça? Sabe o que que tá aparecendo? Que desenho animado. Que você bateu a cabeça e nasceu um galo. Tá igual, sim. Chega mais perto aqui pra mostrar um galo na sua cabeça. Nasceu um galo na sua cabeça, palhaça. É, só falta um passarinho aí em volta. Pessoal, a gente tá conversando aqui, ó. Sabe o que, ó. Tá, 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 já tirou fizeram. Já fez tudo, já saiu na verdade. Eu não entendi o que ele falou. O pessoal fala assim, ah, quer comprar o livro, quer comprar o livro, tá. Aí fala, comprar. Aí fala onde quer comprar. Aí a gente fala onde... Pode comprar aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprar tá aqui, ó. Da, 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 da Janainana. Que, ó. Ela é representante legal da Janainana. E aqui do Paulo Martari. Tá vendo? Aqui do Paulo Martari. Que eu sou dos representantes legais do Paulo Martari. Aí o que acontece? A pitanguinha, ela revelou uma coisa aqui, gente. A pitanguinha, ela tá, sabe qual que é, ó. Por pé dela. Vamos dar uma filmada aqui no pé dela. Ó, cadê? Ó, gente. É aquela meia que mostra o dedo. Minha unha tá sem fazer. Tá feia. Entendeu? Então eu vou fazer assim, de ladinho, pra não aparecer. Tá, então tá. Ó, tá mesmo. Pega na unha feia mesmo, pra eu tomar vergonha na cara da próxima vez que eu der unha. Ó. Liberdade, liberdade. Ah, mas já tá sobre nós. Agora o outro não, o outro tá legal, o outro... Tá ali, ó. Tá começando a nascer. Tá começando. O dedo tá começando a ganhar liberdade. Tá começando, tá começando. Tá começando a ganhar liberdade. Mas fazer o quê, né? Não, mas eu vou cortar. Eu vou cortar quando eu chegar em casa. Por causa dessa gravação. Eu vou cortar, entendeu? Olha só que vício que eu poderia ter sido feito com a minha pessoa. Por quê? O que que faz da crédito uma palhaça com uma unha dessa? Ninguém, entendeu? Eu tô cansada, já não sei mais o que eu tô fazendo. Olha só. Tá tudo furado. Então, palhaça, se despede aí do nosso vício. Já vai? Já. Ah, vai não. Fica mais um pouco. Não, porque o vício vai ficar longo. Se despede. Oi, tchau. Eu tô me despedindo. Obrigada. Porque eu não queria. É. Pessoal, olha só. Então é isso. Obrigado. Se inscreve no canal, beleza? Ajuda a gente a crescer. Pelo menos na internet dá essa força aí, gente. Se inscreve. Compartilha. Faz isso, faz aquilo. Eu vou comprar uma meia. É, pra pintaguinha comprar uma meia. Valeu, pessoal.